Ei, minha galera, minha moçada, minha turma, meu fofão Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão Viu pra cá, galera? Bota, fio, chapéu, essa moda é racionista Eu vou perguntar, levante a mão! Que que é esse bicho? E depois, sim, depois, sim, e depois, sim, e depois Sou o Manegu, sou! Melhor gravações! A minha balada só acaba, quando a caixa só termina Quando o dia vai embora, quando a raça mina E depois, sim, 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 e aí, e aí, e aí Ei, minha galera, minha moçada, minha turma, meu fofão Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão Bota, fio, chapéu, essa moda é racionista Eu vou perguntar, levante a mão! Que que é esse bicho? E se me traz o amor, venci comigo Agora que a minha questão estava aflito Se me traz o amor, nada mais me falta Agora é só comemorar E depois E depois E depois E depois Chama o seu mundo é caro Vamos dançar Nossa cor Ouviu? Nossa cor Nossa cor Nossa cor Nossa cor Nossa cor Você está semelha Ha 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 Gol E amanheceu E a festa está pra acabar Se acabar o cachaço Ninguém manda buscar DJ coloca o som e aumentar o paredal Que a pedido delas continua a condição A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei botar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Eu mandei liberar o som Eu mandei liberar o esquema do sandor Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela E amanheceu e a festa está pra acabar Se acabar o cachaço Ninguém manda buscar DJ coloca o som e aumentar o paredal Que a pedido delas continua a condição A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei botar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Eu mandei liberar o esquema do sandor Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela Porque eu contei está com ela Aqui quem manda ela O dinheiro e minha mãe não são todo dela Não é sem cor Não é sem cor, não é sem cor, não é sem cor Ela batiu em vulgar em cima do acabassar E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três, viatura Mas a menina é muito louca Ela é parada dura O seco se pensou e ela entrou na contramão A polícia deu a ela a voz de prisão Mas sua tentativa ela conseguiu Por favor, seu delegado Traz ela pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Então você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Nossa, ficou Ha, ha, ha Vai, uniu, oh Ela batiu em vulgar em cima do acabassar E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três, viatura Mas a menina é muito louca Ela é parada dura O seco se pensou e ela entrou na contramão A polícia deu a ela a voz de prisão Mas sua tentativa ela conseguiu Por favor, seu delegado Traz ela pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Você não quer o quê? Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou Pode dançar Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Nossa, ficou Chama a nossa cor Mais sucesso Eu disse tome, 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 tome Tome, 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 tome E o compo de whisky Eu disse, vem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro, foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo que se vire pra ajudar Eu gosto de mulher, eu gosto de iniciar O meu carré é bacana, as mina viram pra entrar E ela me abraça e fecha o meu pescoço E diz ai que delícia, que neguinho meu sonho E me assaltou no fundo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, eu tô no tempo Vem beber o whisky, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari, o tempo de moçanha Outra dor de cabana, a costa ir armando A mulherada e só pega Tome, 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 tome Escove o whisky, agora vira e tome Tome, 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 tome Escove o whisky, agora vira e tome Tome, 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 tome Escove o whisky, agora vira e tome Tome, 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 tome Chama a nossa cor É nossa cor, ouvi o professor Eu decidi, vem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro, perfeito pra gastar Esmolha pelo mundo que se vira pra jantar Eu gosto de mulher, eu gosto de lançar Quando vai, eu acho, elas me dão virou pra entrar E elas me abraçam e mexam meu pescoço E dizem que delícia, que neguinho meu sonho E nessa mão eu mando essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, eu tô potento Vem dever do whisky, dever como rico vivo Vem andar de ferrari, vou depois de moçanga Usador de cabana, a costa e a mania A mulherada, oi, tome, 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 tome Tome, come E escope de uis Para me de obede Tome, come Tome, come Escofto de uis Para me de obede Tome, dome Tome, come Vem cá, joinha people Dança E trouxe a dança do verão, agora vou te mostrar Inventei uma posição que a novinha vai dançar Pra vocês nem muito fãs, ligaram o movimento Todo mundo tá fazendo, é assim ó Vem, vem assim ó Mão direita na frente, coloca a esquerda também Vai por dentro da boca e todo mundo vai Desce, remesse e agora desce Desce, remesse e agora desce Desce, remesse e agora desce Desce, remesse e chama a nossa show E trouxe a dança do verão, agora vou te mostrar Inventei uma posição que a novinha vai dançar Pra vocês nem muito fãs, ligaram o movimento Todo mundo tá fazendo, é a dança do momento Desce, remesse e agora desce Desce, remesse e agora desce Desce, desce, desce Desce, remesse e assim ó Péu, 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 péu É assim, desce ó Mão direita na frente, coloca a esquerda também Vai por dentro da boca e todo mundo vai Desce, remesse e agora desce Desce, remessa, e agora desce, desce, desce Desce, remessa, e agora... One, go! Desce, remessa, chama a nossa cor! Desce, remessa, e agora desce, remessa, e agora desce Desce, remessa, e agora desce, remessa, e agora desce É o que? Desce, remessa, e agora desce Desce, remessa, e agora desce Se ela ficar chamada, ela perde o juízo Desce, 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 desce mais um lixo Se ela ficar chamada, ela perde o juízo Nossa, é coro Silica, autoridade Nossa, é coro, chegou É a mano dos paredões Olha a silica, que autoridade está chegando Cortão de ouro no pescoço balançando Vai ser um luxo se você vier comigo Aqui na cancola, ela perde o juízo No meu champanhe, quem gostar de diamante Se me aproximou, tem apenas um instante Tem que ficar bem, então cola aqui comigo Aqui na cancola, ela perde o juízo Eu não vou deixar, posso entrar e me ver Tem nada com isso E o que? 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 Alô Jonas Vai dançar com o negão lá no palco ou não vai? Ha, 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 ha Dá uma tremenda Jonas e Alana, né? Cadê Alana? É você, Alana? Vai, Maguinho, gordinho, mano Vai, 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 vai Vai, Magu! Quando a gente chega na boate Com rodão de 18 quilates O nosso poder humanitário Ela chama pra hidromassagem Já tá reservada na área VIP Daqui vamos pra minha suíte As novinham ficam à vontade Ela chama pra hidromassagem Oh, oh, oh É tudo nosso, meu Escute aí Se a gente tem dinheiro Oh, oh, oh É tudo nosso, meu Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Eu também disse O que? Do vaqueiro Corpo de uísque Oh, senhor A mulherada quer você E o garçom Me disse, senhor O que? Do vaqueiro Corpo de uísque Oh, senhor É tudo nosso, meu Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Oh, oh É tudo nosso, meu Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Cadu na carne, banheiro Que pra liga não, barulho É tudo nosso, nada deles E quando a gente chega na boate Com cordão de 18 quilates O nosso poder é humanidade Elas chamam pra hidromassagem Jata, rédea, fada, área Bip, o que, o que, vai, vai E daqui vamos pra minha suíte As mulheres ficam à vontade O que? Elas chamam pra hidromassagem Oh, oh, o que? É tudo nosso, meu Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Oh, oh, oh É tudo nosso, meu Desculpe aí Você é bem-vindo, meu E o garçom Me disse, senhor O que tu vai querer Corpo de uísque Oh, xandô A garota é você E o garçom Me disse, senhor O que tu vai querer Corpo de uísque Oh, xandô Maru Oh, oh, oh É tudo nosso, meu Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Oh, oh, oh É tudo nosso E nada deles Se a gente tem dinheiro Nossa cor Zacarias Com a organização Oh, neguinho É tudo nosso É tudo nosso Vai Vai Vai, Júnior Nossa cor Aqui é Júnior Produções É nosso empresário MG Bebidas Beleza MG Bebidas De maio Mais outro evento Mais sucessão Galera Vamos pro salão Vamos dançar Que hoje é festa Bora Bora Coalhada Dançar Nossa cor Vamos pro salão Galera Dá Um dói só Foi mal Seja você Nossa cor Desliga e volta aqui Depois me liga aqui Alô Coalhada Vem pra cá Coalhada Vem, vem, vem E eu Nem sei O que faria Desse Veto Qualquer coisa Que Eu fosse com você Me causaria Pédio Poderista Bora No espaço E no modo Lunar O que sabe Me senti 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 Poderista Bora No hotel Minas Estrelas E Dubai Mas eu Sou a galera Que Igual Que Eu É que eu Prefiro Ouvir Como Hoje Estou Comigo De manhã Comigo De manhã Nossa Cor É pra dançar É pra dançar Alô jovem Alô jovem Eu Nem sei O que Paria Nem Tive Qualquer coisa Que Não fosse Com você Me causaria Até de mim Onde Poderista Agora No espaço E no Todo Ombar Onde Já Vizinho Tivesse Agora Velejando No barquinho Do carimbo Deus Poderista Agora No hotel Me Sei lá Alô Meu Oh Mas eu Eu Prefiro Estar Aqui De Pertubando Domingo De Manhã É que eu Prefiro Ouvir Sua Mãe De Sono Domingo De Manhã É que eu Prefiro Estar Aqui De Pertubando Domingo De Manhã É que eu Prefiro Ouvir Sua Dói De Sono Domingo De Manhã Domingo De Manhã De Nossa Cor Ei Nibô É Nóis Juntos Me Chorais Com Nossa Cor Domingo Domingo De segunda a sexta eu trabalho bom demais Assim vou acabar com placa de descanso em paz E a solução pra esse stress é o santo remédio Que desce em redondo e acaba no meu dedo Eu trouxe pra lavar na caixa, na caixa, caixa, caixa Com um xarope de malte e um rena de bravaçar Por isso eu caio de boca na caixa, na caixa, caixa, caixa Com suco de cevada gelada É pra lavar, 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 lavar E desce uma, desce duas É pra lavar, 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 lavar Agora é ele aqui, ó Já mostrei Mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão E quando eu chego em casa A patroa fica enchendo E interrogatórios Pra saber que eu tô fazendo Por que que eu saio cedo até de sexta pra domingo Ela sai, mulher Não pensa que eu tô te traindo Eu tô pra galar na caixa, na caixa, caixa, caixa Com um xarope de malte e um reje pra dançar Por isso eu caio de boca na caixa, na caixa, caixa, caixa Com suco de cevada gelada É pra lavar, 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 lavar E desce uma, desce duas É pra lavar, 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 lavar E desce uma, chama o céu Nossa cor É pra lavar Samba que é sucesso Nossa cor Nossa cor Nossa cor Meio Gravações Qualidade tem nome Ela se aguardou Ela se aguardou Preparou pra fazer de novo Ela se aguardou Preparou pra fazer de novo Malheu, 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 mal Vai, 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 vem, 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 vai, vai, vai No seu corpo, meu, meu, minha, se ele é meu abrigo É meu puro desejo de prazer E é por isso que eu mando um cantinho molinho Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho Chama a nossa cor É assim, ó Relaxa, Bosco, prepara pra fazer de novo Relaxa, Bosco, prepara pra fazer de novo Molinho, 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 molinho Molinho, 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 molinho Você, pai, eu também vou, a gente se caixa no bar e vem Você, pai, eu vou também, a gente se caixa Vem, 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 vai, vai, vai Vem, 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 vai, vai, vai No seu papel, no seu controle, a gente é meu abrigo É meu puro desejo de prazer E é por isso que eu mando o botinho malinho Malinho, 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 malinho Chama a nossa cor Alô, Adriano É nóis, Adriano, junto e misturado Todo mundo no salão dançando Alô, Tonho de Luquinha É nóis, junto e misturado Viu, Tonho de Luquinha Lítimo, quente e rompente Vou derreter esse galo Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai pra dançar É assim, ó Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dançada da caixinha Só não dança quem não quer Vou pra frente e vou pra trás Pra direita e pra esquerda No salão apertadinho Todo mundo se ajeita Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Viro, mexe, eu tiro um dia Vai na tarracinha Mas de você não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar Viro, mexe, eu tiro um dia Sou bonito, uma pastilha Ô galera Vamos chegar pra cá Vem pra cá todo mundo Vem pra cá, vem Todo mundo pra cá Aqui, ó Aqui é a capo Alô, Diego É o ó, caro A galera toda pra cá Pra fim de um palco Vai Bate na palma, na mão Balneário Top Rush E nossa coisa misturada Pra quem me pediu Pediu, tocou Chama Pediu, tocou Bate na palma, na mão Ô nossa cor Nossa cor A banda dos paretões Vamos amigo lute 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 Se não a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos amigo lute A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos amigo lute Vamos amigo lute Vamos amigo lute Vamos amigo lute Vamos lute Vamos lute Vamos lute grite Vamos lute grite Vamos lute grite Vamos lute grite grite Chama Mosaquo Alô, Zacarias Mosaquo Mosaquo Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora E a vida não parou A vida não para aqui Liberdade, liberdade Balneário, top Hush E nossa Corriva É Mosaquo Yeah, yeah Bote na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Preciso Preciso segurar essa onda Menina Menina, rapaz Que rola na cama Me namora Yeah Me namora, me namora Me namora, me namora Agora, moça, um braço E canta assim Fiquei 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 Chegando de amor Vem me namorar Mel Tô perdido de amor Vem me namora Jseu Chama! Nossa, boa! Rock, stop, rock, rock! Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Agora a galera na palma da mão, cantando assim, vai Fiquei 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 Tô vestido de amor, me namora, me namora Fiquei Fiquei Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você E demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Como um tormento Já passou E minha vida Tudo é amor Eu não me esperava Que um dia Viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma Que um dia Você ser minha Você ser minha Malandria Estou na sua Estesa minha Malandria Malandria Eu estou na sua Estesa minha Malandria 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 Maçam cor E demorou Mas chegou e minha vida se transformou Como um tormento já passou E minha vida tudo é amor Não esperava que um dia viesse Me querer assim, pois não havia Se essa lua, que um dia você ser minha Malandrinha, estou na sua Estás na minha, malandrinha Malandrinha, eu estou na sua Estás na minha, malandrinha 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 Já não sei Malandrinha 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 Aí o galego fica maluco Chucu, chata, chata, chata Eu e você não confundi Chucu, chata, chata, chata Não precisa não, não precisa não Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Ficar tranquila minha tia não precisa ficar preocupada Sua filha está em boas mãos Eu sou minha proteção Mas ela imagina o que você faz com o paradão Sua filha está em boas mãos Eu sou minha proteção Mas ela imagina o que você faz com o paradão Sua filha está em boas mãos Chucu, chata, chata, chata Eu e você não confundi Chucu, chata, chata, chata Aí o papai fica maluco Chucu, chata, faz a carinha Chucu, chata, chama a nossa cor Vai, Gabrão Vai, Gabrão Quebrão Vai, vai Vai, vai O papai Mazucar Mazucar Mas suca 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 Cuidado com o Will que ele mas suca maçuca daqui Cuidado com o Will, que ele maçuca, maçuca daqui Cuidado com o Will, que ele maçuca, maçuca daqui Cuidado com o Will, que ele maçuca, maçuca daqui E pra descer uma dessa noite, quem maçuca é o Will Maçuca, maçuca, suca, maçuca Maçuca o Will Maçuca, maçuca, suca, maçuca Maçuca, maçuca, suca, maçuca Maçuca, joveninho Maçuca, maçuca, suca, maçuca Ela não quer carinho não, ela pediu pra machucar Isso aumenta o seu tesão, é só pedir papai, vai dar E pra que ser uma dessa dor que quer machucar Machucar, 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 machucar Machucar, 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 machucar Machucar, 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 machucar Machucar, 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 machucar Machucar, machucar, machucar Machucar, machucar, machucar Machucar, machucar, machucar Machucar, 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 machucar Machuca o Will Machuca, 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 machuca Ela não tem carinho não Ela pediu pra machucar Isso aumenta o seu pensão É só pedir papai, mamão Pra que seu ar nessa dor que tem machuca, quer Will Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca o Will Cateró, Celta Assim, ó Mãozinha pra cima Vem Mãos para o alto, galera Mãos para o alto, galera Tu tá presa Mas sem direito de cincar 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 Mas sem direito de cincar Cenda, 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 cenda Senta, 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 senta Eu já mantei, vai ter que convencer Galera, vem pra cá, vamos bater uma selfie aqui lá, vamos lá Eu já mantei, vai ter que convencer Em tudo que eu falar, em tudo que eu mandar, mãe Roupar o alto, galera, roupar o alto, galera E tu tá presa, mas tem o direito de quicar De quicar, de quicar, de quicar, de quicar, de quicar Mas tem o direito de sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Assim, ô! Eu já mandei, vai ter que obedecer Em tudo que eu falar, em tudo que eu mandar, mano Eu já mandei, vai ter que obedecer Em tudo que eu falar, em tudo que eu mandar, senhor Mou para o alto, galera, mou para o alto Mas a carinha que tá presa, mas tem o direito Quica! Lá, Diego! Quica! 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 Mas tem o direito de sentar Senta, 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 senta Senta, 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 joinha Senta, 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 senta Senta, senta, senta Chama a nossa cor Sucesso na CD! Tem algum gordinho gostoso aí? Tem! Um gordinho gostoso, gordinho gostoso, é um gordinho gostoso É uma gordinho gostosa, gordinho gostosa Eu não sou bifão, mas tô tomada, a mulher alagossa, a mulher alagossa, meu papai Eu não sou bifão, mas tô tomada, a mulher alagossa Me vejo com essa mão, sei que a vida é assim Não frequento a academia, mas eu tô ouvindo É uma gordinha gostosa, gordinha alagossa É uma gordinha alagossa É um gordinho gostoso, gordinho gostoso É um gordinho... A mulher alagossa, a mulher alagossa do papai Eu não sou bifão, mas tô namorado A mulher alagossa A mulher alagossa, meu papai Eu não sou bifão, mas tô namorado Chama a nossa cor Sou gordinho, sou o sonho, sou o rei do paredão Boto boné da John John, copo de um uísque na mão E vejo um passar mal, sei que a vida é assim Não frequento a academia, mas a galvinha É um gordinho gostoso, gordinho gostoso É um gordinho gostoso É um gordinho gostoso, gordinho gostoso É um gordinho gostoso Eu não soube, foi mas tô na moda A mulher é da nossa, a mulher é da nossa do papai Eu não soube, foi mas tô na moda Eu não sou brilho, mas tô na moda A mulherada é nossa A mulherada é nossa do papai Eu não sou brilho, mas tô na moda Nossa cor, coração Chama a nossa cor Tem mil gravações De nenhum Mais sucesso É assim, ó E 10% de rédito 10% de abato 80% é de uís E o quê? Você é sempre muito louco, 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 louco Mais um ano Louco, louco, louco Tô sempre sendo muito louco, 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 louco Louco, 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 louco Tô sempre sendo muito louco Nossa cor Liberta o meu dia, deixa o sol te dominar Hoje a festa começa sem ter hora pra acabar Esquece dos problemas, vários horários xangom Hoje a noite é da galera, a noite é do garçom Porque o sabadão não é dia de gente sã Eu em casa hoje, sol amanhã 10% de reggae 10% de aguardo 80% de whisky Você é muito louco, 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 louco Estou 100% muito louco. É seu filho! Vamos lançar pra cima! Libera a energia, deixa isso te dominar Hoje a festa começa sem ter hora pra acabar Esquece que os problemas vai estourar o chão Hoje a noite é da galera, a noite é do raço Porque o sábado não é dia de genção Eu em casa hoje, só amanhã E o que galera? 20% de Edipo, 20% de Aguari Pou虎 80% Iê Go! 24% Louco, 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 louco 20% Louco, 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 louco 200% acabar o chão Chama o seu! E por que eu tinha razão Se não me amava eu dizer eu te amo Essa nossa paixão Por adição passou de engano Eu não me arrependi de gostar de você Que pena que acabou Foi bom quanto durou Você me periu Mas eu sei começar Para cicatrizar Eu vou encher a cara Uma mão vai no juízo Outra no coração E a nossa, a nossa não esquecer Essa paixão Uma na cintura E a outra na cabeça Me mexa, mexa, mexa Uma mão vai no juízo Outra no coração E a nossa, a nossa não esquecer Essa paixão Uma na cintura E a outra na cabeça Me mexa, mexa, mexa E por que eu tinha razão Se não me amava eu dizer eu te amo Essa nossa paixão Essa nossa paixão Por adição Não passou de engano Eu não me arrependi de gostar de você Que pena que acabou Meu corpo tudo durou Você me periu Mas eu sei começar Para cicatrizar Eu vou encher a cara Uma mão vai no juízo Outra no coração E a nossa, a nossa não esquecer Essa paixão Uma na cintura E a outra na cabeça Me mexa, mexa, mexa Uma mão vai no juízo Outra no coração E a nossa, a nossa, a nossa, a praquecer Essa paixão Uma na cintura E a outra na cabeça Me mexa, mexa, mexa Você foi E a outra na cabeça Pra quem pediu Alô, Morteiro Alô, Júnior Alô, Niquinho, gravações Alô, Tandiluquinhos Agarra a mulher agora, vai Vai, vai Pegue suas coisas que estão aqui Oh, sou fresco Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez, sonho e me traí Agora arrependida Tô avisando agora, portaria E aqui você me fez, sonho e me traí E aqui você não entra mais Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Chama a nossa cor Chama a nossa cor O homem carinhoso E aqui você me fez, sonho e me traí E aqui você me fez, sonho e me traí E aqui você me fez, sonho e me traí E aqui você me fez, sonho e me traí Sinto traí E aqui você me fez, sonho e me traí E aqui você me fez, sonho e me traí E aqui você me fez, sonho e me traí Abra você, Aline E buscada a verdade e o segredo Sentiu o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando No carro e montado com vidro e com medo Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Chama a nossa cor No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e o segredo Sentiu o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando No carro e montado com vidro e com medo Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Nossa cor é junto e misturado Com a galera Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Sabe aquele amigo convivente E hoje está muito carente Tantos sentimentos É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rola a decepção Vou machucar meu coração Fazer o que Eu tenho que estar preparado O que aconteceu E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Confundi a amizade Com o amor Tá se manda pra você O que eu te vou E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Te prometo algo muito Um duradou Idealidade É o mesmo amor Nossa cor é junto E misturado Com a galera Tá furando É passando Me confundi Fiz confusão Fui mal na interpretação Pensei errado Era um desejo De ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo O convidente Hoje está muito carente Tantos sentimentos É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rola a decepção Vou machucar meu coração Fazer o que Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Vocês E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Confundi a amizade Com o amor Mas se manda pra você O que eu te vou E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Se prometo Se prometo Valgo muito Um durador Fidelidade É o mesmo amor Sem te pressionar Sem te pressionar Eu vou deixar Você tranquila Decidi Mas é azul Que seja pra mim E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Confundi a amizade Com o amor Passa e manda pra você O que eu te vou E bolou Sabe aquele sentimento E bolou Se prometo Valgo muito Um durador Fidelidade É o mesmo amor É o mesmo amor É sucesso A gente toca Pra quem pediu Pediu Nossa cor Alô, Zaca Nossa cor, Maru Vai, Aline Nossa senhora É a senhora Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou o seu homem Venho me buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E cabro no pão Eu rodo a baiana Mas levo você Vai, colegas Sou eu que trabalha E paga a sua bebida Sua roupa, sua casa E a sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito E ter você Mulher safada Pra mim A não ser o adequado Do Contas Contas Na percussão Bola no vocal Isso é nossa cor Alba e maço Itapuranga Em Salvador Produzindo Venho gravando tudo Certinho Misturado Sou eu que trabalha E paga a sua bebida Sua roupa, sua casa E a sua comida Por isso eu quero E tenho o direito E ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito E ter você Mulher safada Pra mim Nossa A vossa O nome das O nome Do E Do 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 Música Nossa cor! Essa é o Abra Neguinho, gravações que ele gosta Não sou de ficar, mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o conforto, tá difícil Eu deixo de falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, que essa menina estou arrependido Porque não falei no seu bocadinho, eu falei de amor Porque não olhando o nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber que eu necessito de todo o seu calor Sua boca é minha, domina minha O que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, mina é minha O que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 sou minha É sucesso! É sucesso! A gente toca Nossa cura É só se beraber Não sei de ficar Quente uma semana sem amor Sem um beijo, sendo comportado difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, essa meia estou arrependida Porque não falei no seu ouvido, as frases de amor Que não podem no nosso corpo e porco Sentimento proibido, até parece impossível E quer saber que eu necessito, desvolta o seu calor Sua boca é minha, nomeira é minha O que é que as ruas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, nomeira é minha O que é que as ruas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, nomeira é minha O que é que as ruas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, nomeira é minha O que é que as ruas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca é minha Ai, 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 boca mía Chama a nossa cor Oi, papai, riva, riva, riva Olha a pisadinha da nossa cor E começou o meu som, quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, mas eu sou como esse o meu É só levantar o copo, tem muito paz Que assim a naradinha vai, vai pro abraço Eu quero ver, levante o copo, levante o copo E dá uma rodadinha Dá um galinho E dá um vasinho Da gachaça que ela libera E você tá com medo, eu te pedi um beijo pra ela Da gachaça que ela libera E você tá com medo, eu te pedi um beijo pra ela Da gachaça que ela libera E você tá com medo E começou o meu som, quero ver quem acendeu Pode chamar na som, mas o som começou meu É só levantar o gol, é muito fácil, gatinha danadinha Agora senhor, levante o gol E dá uma rotadinha Dá um golinho E tá facinho, taca a cachaça e ela libera E você tá com medo de pedir um beijo pra ela E você tá com medo de pedir um beijo pra ela É assim a galera, senhor Levante o copo, levante o copo E dá uma rotadinha Dá um golinho E tá facinho, taca a cachaça e ela libera E você tá com medo de pedir um beijo pra ela Taca a cachaça e ela libera E você tá com medo de pedir um beijo pra ela Tá facinho, taca a cachaça e ela libera E você tá com medo Nossa,wachê Nossaareza Se eu não se eu não é E você tá com medo de pedir um beijo pra ela E você tá com medo de pedir um beijo pra ela E você tá com medo de pedir um beijo pra ela O que é isso bate com medo de pedir um beijo pra ela Aqui só pega quem aguenta, só pega quem aguenta, só pega quem aguenta E o swing do ar E no lugar da suca a mamãe passou com a pimenta No lugar da suca a mamãe passou Aqui só pega quem aguenta Aqui só pega quem aguenta, só pega Não vem como esse sonho de bandaim Porque a banda aqui não toca assim Dente pequeno, minha mãe falou Homem de verdade tem que se dar valor O que é meu é meu Eu não devido com ninguém Quando eu vou estar novo comigo, não rola no meu bem Vou desculpar, só não quero Prioridade, carinha aqui mamãe Deixou ninguém bater O que é meu é meu Eu não devido com ninguém Quando eu vou estar novo comigo, não rola no meu bem Vou desculpar, só não quero Prioridade, carinha aqui mamãe Deixou ninguém bater No lugar da suca a mamãe passou com a pimenta No lugar da suca a mamãe passou Aqui só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta No lugar de açúcar a mamãe passou pequenina No lugar de açúcar a mamãe passou Ação pega quem aguenta Ação pega, ação pega quem aguenta Manda um abração A polícia militar do Estado se a gente vai presente aí Bracha aí Seja bem-vindo aí Oh, sacou Não vem com essa história de mandaí Porque a banda aqui não toca assim Desde pequeno minha mãe falou Que comida em verdade tem que se dar valor O que é meu é meu, eu não devido Com ninguém a votar novo comigo não rola não me bem Sou exclusivo, só não quero prioridade Carinha aqui, mamãe, beijou de quem bate O que é meu é meu, eu não devido Com ninguém a votar novo comigo não rola não me bem Sou exclusivo, só não quero prioridade Carinha aqui, mamãe, beijou de quem bate No lugar de açúcar a mamãe passou pequenina No lugar de açúcar a mamãe passou A que só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta No lugar de açúcar a mamãe passou pequenina No lugar de açúcar a mamãe passou pequenina A que só pega quem aguenta A que só pega Só pega quem aguenta Nossa, é bom garoto É alto nos paredões Ouviu? Gostou Chama a nossa cor Vai, 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 vai Que que é isso, meu Deus? Chama a nossa cor Vai Aí entrou Me dá uma consciência, me dá um babadá O meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede Um gato de louco, salvando de garrão Esse camarote é o tal do Júnior Sabadão Aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, aí pode, aí pode Aí pode Já deu um iPad, já deu um iPod Já deu um iPhone Agora é aí dentro, neguinho Aí dentro, é aí dentro Aí dentro, é aí dentro Que eu quero colocar Aí dentro, é aí dentro É aí dentro que eu quero colocar Nossa cor Tá aí dentro Me dá uma consciência, me dá um babadá O meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, aí pede Um gato de louco, salvando de garrão Ele caramba não dá um salto do fogo Aí pede, aí pede 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 É assim, ó Já tem um iPad, já tem um iPhone, já tem um iPod É aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro É aí dentro que eu quero colocar Neguinho, gravações, é aí dentro É aí dentro, aí dentro É aí dentro Ao vivaço aqui no Balneário, Top Rush Que que é isso, Maru? O que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Vamos embora, bebê É assim, ó As minas viram quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bebedeira E a festa no café É mania nacional Aqui é diferente Que as minas façam mal O que que é isso, bebê? Vamos embora, bebê? Léo, o parceiro ama você Ah, Léo, o parceiro ama você As minas viram quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bebedeira É a festa no café É mania nacional Aqui é diferente E as minas façam mal O que que é isso, bebê? Vamos embora, bebê Nossa cor A banda nos parelhou O que que é isso, bebê? Vamos embora, bebê É assim, ó As minas viram quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bebedeira E a festa no café É mania nacional Aqui é diferente E as minas façam mal O que que é isso, bebê? Vamos embora, bebê O que que é isso, bebêzinho? Vamos embora, bebê Agora, Zacarias O que que é isso, bebê? O 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 que é isso, bebê?